Música Se você está pensando em trocar algumas peças do seu guarda-roupa, pode ser a oportunidade. Todo começo de ano é marcado por aquela temporada boa de liquidações. Dá para comprar blusinha, vestido, sapato com preços bem melhores. Só de dar uma andada pelo centro da cidade, dá para perceber que as ofertas estão tentadoras. Andando pelas ruas do comércio é fácil encontrar aviso do tipo liquidação, descontos de 20%, 30% ou até mais. Mesmo pós o Natal, muitos consumidores aproveitam as liquidações de início do ano para ir às compras e adquirir aquele item que não foi possível no final do ano. E é claro, aproveitar os descontos. Esse é o caso da Sanderlene. Na época do Natal tudo é muito corrido, muita gente, então às vezes eu deixo para janeiro, que é mais tranquilo, para encontrar aquilo que eu não consegui encontrar em dezembro. Os descontos estão variando de 30% a 50%, tem muitos itens que vale a pena adquirir. A Márcia, que é dona da loja, diz que o movimento nessa época chega a aumentar 30%. Agora é uma mudança de coleção e a gente está se preparando já para as compras de outono, né? E aí é uma época que as pessoas dão uma empolgada, ia levar uma, leva três, então dá uma boa incrementada no comércio. Nessa outra loja, a liquidação vai até o final do mês, com descontos que podem chegar nos 70%. A promoção de janeiro é uma promoção que todo mundo fica na expectativa, dezembro eles já começam a cobrar. Quando que vai começar a promoção? E para a loja é bom também, né? Porque em janeiro todo mundo está procurando alguma coisa que vale a pena. Tem cliente que compra no dezembro só um presente e fica esperando para renovar o guarda-roupa em janeiro. E se você ainda quiser aproveitar ainda mais descontos, a Associação Comercial tem um aplicativo que você pode baixar aí no seu celular. Para baixar o app Descontos ACV, que oferece várias ofertas exclusivas, é só entrar na loja de aplicativos aí do seu celular. E para baixar o app Descontos ACV.